A gente já fala aqui de live service há muito tempo, mas foi feita uma pesquisa muito interessante que aponta o quanto o que a gente fala aqui há muito tempo, não só a gente, muita gente no mundo, mas o que a gente fala aqui estava muito, muito correto, mais correto do que eu imaginei que estaria. Porque o que eu falava aqui sobre live service era uma observação olhando o mercado de longe. É sempre conjeturando, né? Conjeturando que a gente não tinha informações. Mas olha só os dados que eu vou passar para vocês aqui, tá? Segundo o estudo, ao longo de 2023, a indústria cresceu, alcançando uma receita de mais de 93.5 bilhões de dólares, tá? Mas apenas 66 jogos corresponderam a 80% de tempo de jogo do pessoal, sendo 60% desses jogos formados por jogos de mais de 6 anos. Então quase nada de jogo novo entrou aqui, tá? Em 6 anos. Colossos como Fortnite, League of Legends, GTA V, Minecraft e Roblox. Sozinhos, abocanharam 27% do tempo de jogo total da galera. Isso é o tempo de jogo total, não é só de live service, tá? De todos os jogos jogados no mundo, esses 1, 2, 3, 4, 5 jogos, 5, tomaram 27% do tempo total do mundo, ok? Entre jogos mais novos, franquias anuais, obviamente. Como FIFA e Madden, pegam 23% dessa galera. Então aqui já é 50% de todos os jogos lançados no mundo, 50% estão em 7 jogos, tá? Fortnite foi o jogo mais jogado em 2013 entre absolutamente todas as plataformas da atual geração, incluindo Nintendo Switch e PC. Então o que que a gente interpreta disso aqui? A gente interpreta que o que a gente falou aqui sobre live service é exatamente a realidade. Você trazer um live service e achar que você vai entrar nesse grupo aí, você tá redondamente enganado, meu amigo. E assim, é bizarro, porque a gente tá, são 7 jogos que eu falei aqui, a gente não tá nessa lista. Dota, não tá nessa lista. CS, não tá nessa lista. COD, que são outros jogos que pegam uma fatia também, porque eles tão vivos e bem aí. Então ainda tem uns outros jogos. Até o Apex Legends. Apex Legends, vai jogar no seu live, Impact. É. Esses jogos, você, fazer um live service, pra ele dar certo, você tem dinheiro, você tem que disputar com essa galera, você tem que ganhar deles. É, difícil. Você vai botar milhões e milhões e milhões pra tentar entrar aí. Por quê? Meu esquadrão suicida. E aí, boa. E aí você entra num ponto que é um agravante. Porque não só é, já é péssimo você querer entrar num mercado que é dificílimo de entrar, que não é só entrar, é se manter, é manter atualizando, é você tirar o público de lá pra cá, tudo isso aí. Dash, nem falando Dash. O que é o pior é, você agravar isso. Como tirar uma equipe como a Rocksteady, que é consagrada num jogo single player, talvez uma das melhores trilogias que já foram feitas de super-herói, e colocar eles pra fazer aquela merda que saiu. Não é? Ou então você pegar qualquer outra. Qual que foi a última agora? Skull and Bones. Skull and Bones. Skull and Bones. Estão pegando as empresas que são consolidadas no mercado em relação a jogos single player, que nos entregaram bons jogos, e estão querendo levar essa galera talentosa pra fazer esses jogos sem alma, né? Que é vício por ali. Alguns acertam, outros não. Mas vamos combinar, como foi dito aqui, a grande minoria é que são jogos bons e que se mantém. O que eu vi, cara, olha... Gente, pelo amor de Deus. Na época do Battle Royale, eu não sei se você lembra, na época do PUBG, saiu o Battle Royale de Tubarão, saiu o Battle Royale de Panela, saiu o Battle Royale de Avião, saiu o Battle Royale de... Tudo! Tudo, tudo, cara. Se tivesse um Battle Royale... Pode procurar aí. Battle Royale de Mikali. Deve ter uns careca lá se matando. Nessa época aí, teve Battle Royale dentro do Dota. Um modo que eles lançaram do Battle Royale do Dota. Cozine Royale, né? Cozine Royale, que era o das Panelas, não era? Das Panelas. O Battle Royale de Gotes. Você entende? E começa a virar uma bola de neve, assim, e um copiar o outro e tal, e é um grande problema, né? Porque jogos bons como o David the Diver, como o Dread, como alguns jogos indies, alguns outros indies menores, a empresinha é pequena. A tá vendo ali, pô, eu tô me matando pra fazer um joguinho como o David the Diver, como o Dread, sei lá, como qualquer outro jogo indie que bombou. Aí vê uma outra ali, de maneira porca, pega o hype, faz um Battle Royale e explode. Mesmo que momentaneamente. O que essa empresa vai fazer? Um Battle Royale. E eu digo mais, tem outro ponto, as empresas estão investindo muito dinheiro nesses live servers, e aí sobra menos dinheiro no mercado pra eles ser jogos mais criativos, mais autorais. Porque o que acontece, os caras, cara, tipo assim, o exemplo dos quadros suicida, pegou a Rocksteady, só faz o jogo de single play a vida inteira, ah, vai fazer um live service, e pegou esses desenvolvedores, que nunca tiveram experiência com isso, e botou eles pra disputar com a galera da Epic, pô. É. Que tá fazendo isso há anos, que faz uma excelência absurda, mas não é só a Epic. É Epic, é Rockstar, é Minecraft. Como é que você quer disputar com essa galera, cara? Eu tô lembrando aqui o chat, o Riener, Riener, sei lá como fala o nome dele, mas ele falou, ó, GTA V, Minecraft e LoL, tem mais de uma década. Isso, exato. Esses jogos, mais de uma década no mercado. E de novo, a gente já falou, olha esses jogos que são, entende? Mas é difícil. Esses jogos são especiais, bicho. É, são especiais. Esses jogos são especiais. E a gente tem um exemplo agora, que é o Helldivers. Ele emplacou nesse início, mas cara, tenha uma noção disso, como foi difícil ele emplacar, ele não é do tamanho desses jogos, ele é muito menor, e ele tem que manter essa média de jogadores por mais 10 anos, pra chegar no nível desses aqui, e ainda assim não vai ser nesse nível. É muito, muito difícil. É o supra-sumo do difícil dos games. Só que o que acontece, os caras vão lá, os executivos, né, e aí tem que ter gente tipo o Phil Spencer, tipo lá o Jim Ryan na época, porque os acionistas chegam, olha os números, porra, sei lá quantos bilhões, muito acima de qualquer outra coisa de jogo, é live service. Ah, queremos isso aqui. Os acionistas não vão falar isso, pô, não tem porra nenhuma. É. Aí, cabe as lideranças chegarem e falarem, não, galera, não é assim, não vai rolar. Ah, porque, a gente falou de, a gente falou, olha só, sete jogos representaram, sete, só sete, representaram 50% de todo o playtime do mundo inteiro, de todos os jogos, sete. Então assim, você pode muito bem chegar pros acionistas e mostrar cada um desses sete jogos que eles são. Sim. Entender que não vai, não vai, pode brotar alguma coisa que vai fazer o seu acionista, sim, mas muitas vezes é, o que eu tô querendo dizer é que, é que dificilmente você vai conseguir manufaturar isso. Você vai conseguir chegar pro seu estúdio, ó, vai, faz isso aqui pra fazer sucesso. Uhum. Não é assim, cara. Não é assim. E até quem é muito bom nisso, o tch. A Riot tem dificuldade. Sim. Eles lançaram vários jogos. Isso. Alguns não foram bem. O Valorant, ele tá capengando, cara, não é um sucesso absoluto como o LoL é. Porque manter o sucesso é muito difícil. É, muito difícil, cara. E a Riot, que é especialista nisso, tudo que eles fizeram com o LoL, assim, gostam ou não da Riot e do LoL, o LoL revolucionou a indústria de games. Sim. Tá? Simples assim. Então, eles sabem como fazer um live service, um jogo de esporte e tal. Eles vão devagar, pô. Eles vão devagar. Ah, não, vamos fazer o Valorant, vamos tentar fazer o Valorant. Aí agora, agora tem mais um, em anos e tal. E outra, eles investem em jogos menores, jogos mais autorais. Eles estão lançando vários jogos na Steam, inclusive. Eles estão tentando outras coisas, entendeu? Eles sabem que não adianta só fazer live service, porque eles vão só ser predadores deles mesmos. Não dá pra... É que nem a... A DJY, sabe? Que faz drone. Sim. Eu lembro que, assim, ela já teve uma entrevista que os fundadores falaram, a gente é o nosso próprio rival, porque só a gente lança drone desse nível bom e a gente mata o nosso drone anterior quando a gente lança o novo, porque a gente sabe que... por que o cara vai pegar o pior se tem o melhor. E eu acho que é a mesma ótica da Riot. Tipo assim, o Valorant é muito diferente do LoL, então é um público diferente, mas se eles lançarem outro LoL, eles vão matar o LoL, eles não querem fazer isso. Então eles têm que tomar cuidado com isso, não é só se lançar qualquer jogo que vai dar certo, como uma LoL. Não é simples, né? É um negócio muito diferente. É um negócio muito diferente. É. É, e tem um ponto também pra passar pro Mikali, que eu sei que ele quer comentar, porque eu já vi ali a carinha dele. Não, eu tô apreciando. É, gente, a gente viu a própria Blizzard morrer com isso. É, pois é. A Blizzard também é uma especialista em... O Overwatch, ele foi muito grande num tempo e não se manteve. Não conseguiu. E eles tentaram fazer um MOBA também. O Heroes of the Storm, que é uma cópia do Dota LoL, e não deu certo também. Exato, vários jogos vêm e não conseguem se sustentar. Então, pra vocês verem o quanto são exemplos bem esporádicos esses aí que o Dava falou. E outra coisa, cara, o quão perigoso isso é, né? Essas tentativas que nunca acabam de novos live service. Há alguma dúvida que a nossa indústria está louca pra que realmente caia essa falácia de que jogos single players não dá mais igual a Donny A e Tentum, né? Vocês lembram qual foram as palavras da Donny A e que ninguém mais quer saber de quê? De jogos single player. De jogos single player. Então, é claro, é muito... Eles falaram, ela é perfeita, mas ela joga jogos single player. Isso. Ela gosta de jogos single player, né? Então, assim, cara, é o que realmente querem. E aí, claro, alguém tem dúvida que é lucrativo quando se dá certo? Mas esse é o grande problema, quando se dá certo, né? Então, a gente tem poucos exemplos e, assim, pra mim, cara, concordo com o que vocês falaram aí, mas pra mim o agravante é isso, cara. É você pegar uma equipe talentosa que poderia estar fazendo algo tão foda que, sabe? E colocar pra fazer porcarias que a gente viu por aí. Sabe o que eu acho engraçado, Coral? A indústria dos games, ela se assemelha muito com a indústria do cinema. E o cinema tá num momento que a galera tá vendo que os filmes estão caros demais. Todo filme, os caras querem fazer um filme de um bilhão, né? Um bilhão de bilheteria. Só que é muito difícil. A Disney achava que tinha... E, às vezes, aparece uma atividade paranormal com nove mil dólares acumulados. E os caras faturam absurdos. Vila, Minus One, do ano passado, é um filme de 15 milhões, não sei, é um filme mais barato que todos os outros. E ele ganhou o Oscar de melhor efeitos visuais. Contra um filme da Marvel que tem 300 milhões de dólares em feitiço. Vê quanto foi a atividade, Odá, você consegue ver? Eu não sei, Zé, no nove mil dólares eu falei... Não, vai, vai, vai. Nove milhões, oito milhões. Talvez seja isso. Sei lá. E teve um diretor no Oscar que... Eu não lembro quem foi, pô. Mas ele ganhou o Oscar e ele falou, ó... Estúdios... Quinze mil dólares. Quinze mil dólares, senhora. Ah, não foi nem milhões? Não, quase acertei mesmo. O segundo já foi três milhões de dólares. Foi quinze mil dólares, então. Muito bom. A atividade primeira... Que, aliás, é a melhor atividade paranormal. Sim, e que nem os Jogos Mortais também. O primeiro Jogos Mortais que é sensacional. O primeiro é baratinho, né? Então, o cara falou... Estúdios, invistam em projetos menores. Não tem problema você lançar filmes menores que vão dar um lucro bom, entendeu? Você não precisa lançar um filme de trezentos milhões pra fazer um bilhão. Você pode fazer dez filmes de dez milhões e você faz, às vezes, quinhentos milhões e já tá bom, é um lucro. E aí, esse é o ponto. Eu acho que é a mesma coisa com os games. Os caras estão tão focados nesse dinheiro infinito, que você falou muito bem aí, que eles esquecem que eles podem lançar alguns jogos sem o Players, investir essa grana toda que eles estão investindo, porque, além de tudo, é isso. Eles estão investindo muito dinheiro que eles poderiam botar em outras coisas. A Rocksteady mesmo, o dinheiro que eles botaram nesse esquadrão suicida, cara, dava uma trilogia da Liga da Justiça. Porra. De verdade. Porque não é possível. Eles botaram muita grana e eles planejam usar essa grana por anos, porque eles vão fazer a Season 2, a 3, a 4. Então é muito tempo, muito dinheiro investido, porque eles não fazem três jogos, uma trilogia da Liga da Justiça e Esquadrão suicida. Sei lá. É difícil, cara. Vai, Micalho, vai lá. Não, não. Vocês já mataram aí a pau. Falaram tudo. Porque não sobrou nem muito o que eu pensar mais. Pô, desculpa aí, então, meu, cara. Então vai se... E tem outra coisa também. Eu acho que é outra. O recorde... Não é? Pô, cara, senta aí pra falar só. Fica ouvindo. Eu acho que eu tenho nada pra falar. O recorde da Blizzard foi muito bom, cara, que você fez. Porque, ó, qual que é o produto de maior sucesso da Blizzard? Agora ele lembrou que ele tinha esquecido. World of Warcraft. Que é antigaço. World of Warcraft é um jogo que tem... Ele totalmente esqueceu. Mas sempre tem, cara, World of Warcraft. Uns 20 anos, né? World of Warcraft é um dos homens mais... E é o produto mais bem-sucedido da Blizzard. World of Warcraft. Um jogo de serviço. É basicamente o que banca a Blizzard. É, e você vê, Overwatch é um que entra muito no que você falou agora há pouco, aí, Gui, de ter produtos que disputam um espaço parecido. Sei que são muito diferentes de escopo, mas tem uma marca ali por trás. É. O Overwatch 2. E o Overwatch é um exemplo de como... É... Dá pra fracassar. É. E pra chegar no topo. Sim. Porque o Overwatch tá lá. Ganhou o gote. Nossa, sai o Overwatch dos animações. Não, é incrível. É. Incrível. E o Overwatch 2 é um flop, cara. Sim. É um flop. Hoje é. O negócio é um flop. O negócio é que, assim, outra coisa também é você fazer um jogo que vem um sucesso, ele não vai ser um sucesso pra sempre, a não ser que você faça ele ser. É. E isso é muito difícil. E outra coisa que a gente... Que eu não comentei aqui, que é assim, você tem que tirar a gente desses outros jogos que a gente falou aqui pra botar no seu. É. Só que esses outros estão trabalhando diariamente pra trazer mais jogadores e pra manter o que eles têm. Então não é simplesmente... Não tá de bobeira ali. Enquanto você tá tentando tirar o cara do Fortnite, o cara chamou a porra da Britney Spears pra dar um show dentro do jogo, pô. Sabe qual é? É um exemplo, não foi ainda. Agora é um avatar, você viu? Eu sei, né? Eu curte a Britney. O quê? O quê? Como não? Ela voltou a história em alta agora. Não, olha pro cara. Cara, o metro... Britney... Eu sou alto, mas o Dava também é, tá? Cara, desse tamanho. Taylor Swift. Britney Spears. Eu gosto do rock japonês. Backstreet Boys eu gosto. Backstreet Boys, legal também. Então, pô. NSYNC. Bom demais. O Justin de Melê, que maravilhoso. E era o Justin Prime, cabelinho de miojo. Incrível. E tem muitas, né? Então assim, você vai querer levar gente pra você, cara? Tá lá os caras trabalhando também pra trazer mais gente pra o jogo deles. O Fortnite agora anunciou que vai ter um collab com o Avatar. É, então. Os caras não param, mané. Os caras não param. O show dentro do Fortnite, qual que foi? Foi de um rapper famoso, esqueci agora. Bom, teve no Marshmallow. Marshmallow. Teve o jogo do Drake lá, né? Eu acho que o Drake não teve no Fortnite. O Drake jogou com o Ninja, não foi assim? É, eu lembro que teve uma ação hoje. Rafa Moreira, 777. Rafa Moreira. Pois é. Então, é isso, galera. O que você tem contra o Rafa Moreira, cara? O Rafa Moreira no Fortnite, eu não imaginaria. Você tá falando que o cara não é grande o suficiente pra estar no Fortnite? Não, eu acho que o único brasileiro que é grande o suficiente pra aparecer no Fortnite, é Michel Teló e a Anitta. Michel Teló? Não, porque toca lá fora. A Anitta, Anitta. A Anitta também. Essa dá pra aparecer. O Michel Teló toca toda hora lá fora. O Michel Teló toca lá fora. Ele tá meio aleatório. Mundialmente conhecido. Que mundialmente conhecido, cara. Acho que o Llan Santana tá mais em alta do que ele. Só que o Llan Santana também. Só que o Cristiano... Não, aliás, o Llan Santana estava na casa do Cristiano Ronaldo. Isso. E ganhou um rolé. Gente, boé. Do próprio Cristiano Ronaldo. Quem? Não. O Llan Santana? Não sei, cara. Ah, vocês não estavam comigo no mesmo dia? Não, é muito bom que ele vira pro Cristiano e fala Nunca tive um Rolex. Claro. E o Cristiano, como eu não? Como não? Como não, toma. Você não é rico como eu. Mas ele é rico porque eu sei o Llan Santana. Mas ele poderia comprar um Rolex. E a mãe do Cristiano Ronaldo e a irmã do Cristiano Ronaldo são muito fãs do Llan Santana. Não, muito fãs. Isso foi pica, tá? Muito foda, tá?